O menino de 10 anos sempre foi criado pelos avós paternos, mas depois que surgiram boatos na família da mãe, na família da mãe do menino, sobre a paternidade dele, o menino resolveu pedir ajuda ao pai, que cuida dele, que na verdade é o avô, para fazer o teste do DNA e acabar de vez com essa dúvida, gente. A reportagem é do Douglas Fernandes. Esse menino franzino de apenas 10 anos tem a coragem e a força que muita gente queria ter. Daqui a pouco você vai saber porquê. Antes vou contar a história do garoto que deixou de viver com a mãe logo que nasceu. O pai descobriu que ela estaria se envolvendo com drogas e decidiu terminar o relacionamento. Quando se envolveu com a atual companheira, o filho passou a ser criado pelos avós paternos. Eu trato dele desde pequenininho, desde quando ele nasceu. A minha esposa foi para o hospital com a minha nora, que era a mãe dele, para ganhar menino, ficou no hospital, levou para casa e está com nós toda a vida. Recentemente, uma informação abalou a estrutura da família. Um boato sobre a paternidade do garoto deixou o Delfino na dúvida. A avó materna teria comentado com amigos que o menino não era neto dele. Não sei se é por amor ou se é por maldade, né? Não sei. Sei que surgiu a conversa. Daí para cá pipocou, vira falação. Esse menino não parece pai, esse menino não parece avô, não parece avó. Não parece ninguém. Parece só a mãe dele. A mãe dele, ele parece. A mãe dele é a cara da mãe dele. Nesses 10 anos, ele nunca teve contato com a mãe. Mas, devido tantos comentários, ele tomou uma decisão bastante corajosa. Foi ele que pediu para que fizesse o exame de DNA? Sim. Porque os povos ficavam falando se eu não era o filho do meu pai, não era, não parecia com ele. Isso te incomoda? Sim. Porque eu fico cismada assim, sabe? Fica assim, aí chegou a hora e eu pedi para ele se podia fazer o DNA. O suposto pai não quis gravar a entrevista, mas comentou que não tem dúvidas sobre a paternidade. Ele e o menino realizaram o exame de DNA no laboratório Biocroma. Mas o resultado não vai abalar o amor entre eles. Eu amo ele. Ele é meio custosinho, certo? Tem uns pobres mesmo, meio custosos. Mas, gente, isso aí é menino. A gente vai regulando. É um amor, né? Muito grande. Não sai do meu coração. Dependendo do resultado, nada muda? Nada. O amor é o mesmo? É. E sempre vai ser o mesmo. Muito bem. Eu estou aqui com o seu Delfino Rosa, que é o suposto avô paterno, ou seja, pai do homem que lá atrás teria feito o menino, enfim, né? E aí o teu filho tem certeza que é ele, o pai, né? A família toda tem, menos a família da mãe do menino. Da mãe do menino. Que lançou essa sementinha de dúvida lá atrás. Foi, foi. Muito tempo atrás. Mais ou menos uns 10 anos. Isso. E até agora, angústia, né? Agora eu estava pensando durante a reportagem do Douglas, eu estava pensando no personagem principal dessa história. Eu perguntei agora há pouco para o seu Delfino sobre a questão de, de repente, nessa história toda, ele descobre que ele não é avô paterno, que o filho dele não é pai do menino. Ele garantiu para mim que continua com o menino que vai cuidar dele. Isso é lá do menino, né? Ele pode abandonar o bichinho. Pois é, de jeito nenhum. Ele é custoso, mas vocês gostam muito dele, né? Mas tem de chegar lá no tronco, tem de botar de cartilho, fazer alguma coisa. Mas durante a reportagem do Douglas Fernandes, eu fiquei pensando aqui na cabecinha desse menino, minha gente. Tem 10 anos hoje, está em formação de caráter, entrando na adolescência e tudo mais, né? Na cabeça dele, né? O pai dele, ele sabe quem que é, é o avô, seu Delfino que cuida dele, né? Mas se por um acaso essa história toda, ganhar um outro rumo, como é que não vai ficar a cabeça desse menino? Daqui a pouquinho, a gente vai junto também conversar sobre isso, né? E eu estou aqui com a Luzia Ribeiro, gente, que é do Laboratório Biocroma, nosso parceiro, e realizou esse exame de DNA. Boa tarde, Luzia. Boa tarde, como vai? Estou tranquilo? Graças a Deus. Como é que foi feito esse exame, Luzia? Esse exame é um exame mais simples, né? Onde nós temos a participação da criança, do filho investigante e do suposto pai. Fizemos o levantamento do perfil de cada um deles para depois fazer a investigação entre os dois. Ou seja, já é um teste direto mesmo com coleta de sangue? Sim, é um teste direto, né? Então eu não preciso aí de parentes. Aí eu posso estar fazendo o exame justamente com o pai mesmo, com o suposto pai. É mais tranquilo. Você quer perguntar, é mais simples, inclusive, para você chegar a um resultado preciso, fazer direto com o pai, com a pessoa próxima ali, do que com parentes um pouco mais distantes? Com certeza, né? Quando nós fazemos com parentes do suposto pai, é mais complexo o exame. Os cálculos são bem diferenciados. Não atrapalham no resultado final. Mas realmente, se tiver uma dúvida, melhor que se faça com o suposto pai mesmo. Ok, ok. Gente, o coração começa a bater mais forte agora. O momento da verdade, o momento de descobrir o fim dessa história. Se esse menino de 10 anos realmente é neto do seu Delfino Rosa, que está aqui no estúdio. O pai não quer aparecer nessa história toda. O pai casou de novo, tem uma outra família. Mas é o seu Delfino que cuida do menino. Ele tem certeza que o menino é neto dele. Já tem um vínculo, cuida 10 anos, né? 10 anos. É, pegou bebezinho, na verdade. Nasceu. Nasceu. Minha esposa foi para o hospital com a menina para ganhar o menino. Aí você já abraçou e falou, é meu. Tudo é nosso. É? Aí veio tudo. Depois, certo tempo, a menina começou a usar droga. Meu filho descobriu o separo dela. Meu Delfino, como é que é ser minha? Esse menino vai na escola, tudo, joga bola. Menino normal, saudável, né? O meu neto tem tudo. Graças a Deus. Tem tudo. Pois é, gente. Tem tudo. Vamos fazer o seguinte, então. Está aqui, gente, o resultado. Eu vou... Está aqui o resultado já. Vou abrir agora, não. Vou dar uma respirada aqui agora, que a emoção está lá em cima. O seu Delfino Rosa vai guardar um pouquinho junto com a nossa Luzia Ribeiro, né? Vou aguardar mais um pouquinho aqui no estúdio. Já, já eu volto aqui. Estou com o resultado na mão. Já, já, seu Delfino, mais uns minutinhos. A gente tem a resposta para o senhor, tá bom? Estou com o seu Delfino Rosa e também com a Luzia do Laboratório Biocroma. É o nosso quadro DNA, a Hora da Verdade. A história é o seguinte, o seu Delfino, ele cuida de um menino que ele tem como filho e neto, né? Porque é filho do filho dele, né? É neto do seu Delfino, mas ele cuida e, na verdade, é o pai do garoto. Tem 10 anos que ele cuida do menino. Só que esse menino começou a ouvir da mãe dele, da família da mãe dele, de que ele não é filho do filho do seu Delfino. Aí entra na história aí a Record TV, o nosso quadro DNA, a Hora da Verdade. Já estou com o resultado em mãos aqui. E perguntei para o seu Delfino se vai mudar alguma coisa no relacionamento do senhor com o seu neto, caso ele não seja neto biológico do senhor, seu Delfino. No meu pensamento, não. Vamos zelar do menino, porque não podemos abandonar o menino que se ele não for meu filho, meu neto, né? Então, a gente tem que procurar a família dele e ver o que é que nós vamos nos unir, né? Para não deixar o menino abandonado. O senhor tem quantos filhos? Eu sou pai de seis filhos. Seis filhos? E dez netos. E mesmo assim, o coração gigantesco... Muito abraçado. ...decidiu cuidar desse menino aí, né? Eu vou cuidar, se for meu neto, menos jeito, vou ter. Eu tenho certeza. O senhor não vai abandonar de jeito nenhum, tocar para fora de casa, em hipótese nenhuma. Não, não podemos abandonar o neto. A gente está preocupado com essa situação do menino aí, que tem 10 anos, né? Não podemos abandonar o neto e... É gente, é ser humano, igual a nós. E está se formando ainda o caráter, né? O menino que está aprendendo ainda. E eu tenho certeza que tem uma gratidão muito grande pelo senhor. E pela tua esposa também. Eu estou aqui com o exame. Já vou abrir o exame, então, aqui agora. Feito pelo pessoal do laboratório Biocroma, né? Lembrando, seu Delfino, que esse exame aqui, ele é 100% confiável, viu? Certo. É? Certo. O teu coração, o que o senhor diz? O teu coração fala o seguinte, que o senhor é avô ou não é? Ah, e agora aperta, né? Mas eu quero que seja avô, né? Eu quero que seja avô, né? Porque a gente pegou desde quando nasceu. Tem a mão, né? É. Se não for o meu neto... Eu estou aqui, gente. Eu estou aqui com o exame em mãos. E o exame tem, inclusive, aqui uma etiquetinha com o nome das pessoas que forneceram sangue para o exame. Né? Djamir é seu filho? Meu filho. Que é o pai do menino, né? O pai do menino. Tá, o nome do menino não posso divulgar para uma... É criança, a gente não pode divulgar para uma questão de preservar a identidade, mas está aqui o nome do Djamir e também do menino. Aham. E tem toda a descrição aqui técnica do exame e eu não entendo nada, gente. Vou passar para a Luzia e a Luzia vai trazer informação para a gente aqui. A resposta definitiva que pode mudar ou não a vida desse menino. Eu entrego aqui para a Luzia poder falar. Coração, agora começa a bater mais forte, minha gente. Quarta-feira, dia 25, hoje de outubro de 2017. Estamos aqui ao vivo no balanço com o caso do seu Delfino, que tem um menino de 10 anos dentro de casa, que ele acredita que é neto dele, filho do filho dele. E agora a resposta definitiva desse caso com a Luzia do Laboratório Biocroma. Luzia. De acordo com 23 loces analisados, foram observados 11 loces de exclusão alélica, ou seja, conclui-se que o suposto pai de Jamir da Silva Rosa não pode ser considerado o pai biológico do filho David Lucas Rosa Mello. Então, meu filho não é pai do meu neto. Não. Abraçar, né? Fazer o quê, né? Jogar fora, eu não vou jogar fora meu filho, meu neto, né? Eu quero que o senhor saiba que é um exame, ele é um exame técnico. Eu sei, eu sei. Aí fica a questão do amor, do carinho, né? Que vocês já têm com a criança. Certo. Eu perguntei para o senhor, seu Delfino, desde o começo, então, se isso ia mudar alguma coisa na relação do senhor, que o senhor, na verdade, é o pai dele, né? O senhor é o pai. O senhor tinha uma esperança de que ele fosse filho biológico do seu filho e que o senhor fosse realmente avô e pai ao mesmo tempo. E veio a verdade agora, o exame não tem falha, a margem de erro é muito pequena, é quase zero, né? Enfim, o senhor, de fato, em termos de sangue, não é avô e pai desse menino. Mas o senhor acolheu ele, né? Desde quando ele nasceu, né? E ele está em casa agora acompanhando o balanço geral. Está assistindo. É? Qual mensagem o senhor vai passar para ele agora? É, nem pensei numa mensagem, assim, especial para ele, né? O Davi Lucas. O Davi Lucas, é. Nem pensei num tipo de mensagem que eu posso falar para ele, né? Mas o coração é cheio de amor. Ah, é? Acho que ele está aqui tendo de explodir. Eu amo ele, né? Vamos amar, vamos zelar do menino, porque... Só lembrando, minha gente, é o seguinte, que essa situação toda veio à tona, porque a vida inteira, desde que ele pegou o menino para criar, né? A família da mãe desse menino, do Davi, falando o tempo todo de que ele não era filho do filho do seu Delfino. E aí, chega uma hora que vai querer esclarecer mesmo. É verdade, né? É, chegou. Haja paciência, chega uma hora que vai querer esclarecer. Até na cabeça da criança mesmo, né? Dá um efeito psicológico diferente. Tá aí, meu netinho. Meu Delfino, muito obrigado por ter confiado aqui na Record TV, né? E vai lá e abraça o menino e... Põe para frente lá. Deixa eu falar uma palavra aqui para a minha esposa. Estou aqui de pariado com você e a mulher que esteja aqui, meu senhor. Qual o nome dela, da tua esposa? Dominga. Ela é Dominga. Dominga, vamos criar esse neto que seja filho de outra pessoa, que nós não sabemos quem é. Vamos zelar dele. Como zelou até 10 anos, zela 50, 100 anos para a vida dele. E eu estou falando uma coisa para você, Dominga. Eu te amo, meu amor. Viu? Obrigado, meu filho. Muito bonito, viu? Que lindo. Que bonito, bonito, viu? Parabéns pelo casal que vocês são. Já tem seis filhos, né? Agora, esse também, que vocês vão continuar criando, independente de ser de sangue ou não. Eu sou pai de seis filhos. E dez netos. E dez netos. E o coração é gigantesco. Parabéns, então, seu filho. Parabéns. Colina Azul, né, senhor? Colina Azul, é. Manda um abração para todo mundo, para a vizinhança lá. Obrigado. Luzia, obrigado também. E boa sorte para o senhor na caminhada lá. Tá. Então, obrigado. Emoção, gente. É, emoção. É, coraçãozão, velho, que bate forte nessa hora. Esse foi o quadro DNA, a Hora da Verdade, minha gente. E aí E aí E aí E aí